Um jovem de 18 anos de idade, ele foi morto a tiros no Santa Felicidade, aqui na capital. Santa Felicidade é esse bairro conhecido mesmo, histórico, aqui da nossa cidade. Tem pontos turísticos ali que são fantásticos, mas a violência também acontece nesses locais, o que é extremamente lamentável. Esse crime aconteceu por volta das 8 horas da noite. Esse rapaz estava indo em direção à casa da namorada, tinha acabado de sair de uma distribuidora de bebidas. Ele mora aí nessa região, ou morava, lamentavelmente, há pouco tempo. Quando simplesmente, depois de sair dessa distribuidora, alguém encostou do lado dele, estava na garupa de uma moto, esse homicida, esse assassino, segundo disseram as testemunhas, e já chegou atirando. Foram pelo menos 10 tiros. A vítima, de 18 anos de idade, caiu ali no gramado, na frente da casa de uma pessoa. Sabe o que as testemunhas disseram? Pareciam rojões que estavam sendo soltos por ali na região. Tiros de rojão. Tamanha a quantidade de disparos que foi realizada aí neste local. Pessoas imaginaram mesmo que era uma bateria de fogos de artifício. Só tem uma informação sobre quem cometeu esse homicídio. Ocupava a garupa de uma moto. Ponto. A Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa trabalha com duas possibilidades para esse caso. Acerto de contas ou vingança. Pode ser que essa vingança tenha a ver com o caso passional. No ano passado, essa vítima foi presa por porte ilegal de arma, disparo de arma de fogo e lesão corporal. O jovem morava no bairro há poucos dias. Agora é assim, né? São famílias muito antigas que moram aí nessa região do Santa Felicidade. Gente que não está acostumada de forma nenhuma a ver esse tipo de situação, mas lamentavelmente ela também acontece. Que não está acostumada de forma nenhuma a ver esse tipo de situação.